De volta pra te mostrar agora o primeiro episódio da nova temporada do Amazonas Record em ação. É a ação da Receita Federal no combate ao tráfico de drogas no Complexo dos Correios, em Manaus. O Kenneth Sompay, junto com o repórter cinematográfico João Floriano, mostram pra gente qual o critério que as equipes usam para verificar as encomendas. Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. É por meio desse complexo operacional que cartas, pacotes e encomendas são separadas e enviadas pelos Correios para várias regiões do Amazonas e do restante do país. Todos os dias, mais de 300 mil correspondências entram e saem dessa central. Movimentação que é conferida de perto pelos fiscais da Receita Federal. Dentro de cada volume, pode ter surpresas. Por medida de segurança, agentes e funcionários não vão ser identificados. A vida deles pode correr risco. Imagens dentro do complexo também são restritas para evitar que as atividades sejam mapeadas por criminosos. O controle rígido da segurança é para evitar que as encomendas sejam usadas por organizações criminosas para expandir o tráfico de drogas na Amazônia. A inteligência da Receita Federal identificou correspondências suspeitas que acabaram de chegar na central. É possível que os conteúdos dos volumes sejam duvidosos. As equipes de cães farejadores K9 da Receita Federal entram em ação. Deco, o pastor belga, tem a missão de identificar os volumes suspeitos dentro dos malotes. O faro apurado ajuda a identificar drogas nos lugares mais improváveis. Em poucos minutos, Deco sinaliza ao condutor as encomendas suspeitas. Os volumes são separados para serem escaneados no raio-x. A lei postal também é severa. O sigilo de cada correspondência é inviolável. Ninguém tem a permissão de intervir no serviço postal. Mas se por meio das imagens do scanner as suspeitas aumentarem, os fiscais da Receita podem abrir as encomendas. Aqui, a gente tem duas formas de iniciar a nossa inspeção aqui. Seja ela iniciada pelo indício dos cães de faro, que a gente vai direto nas remessas que estão em trânsito, e o indício dele a gente identifica e traz para a inspeção. Ou então existe uma cota de encomendas que são vistoriadas pela equipe de segurança dos correios. E aí a gente consegue também identificar suspeitas. Nessas suspeitas que a gente identifica, a gente, da mesma forma, cumpre o passo de identificar uma segunda vez com o cão. Se ele der um indicativo, a gente prossegue para a abertura da caixa e identificação do que é o equipamento dela. Vamos conferir o primeiro pacote. A encomenda foi enviada de São Paulo para Manaus. Aparentemente, é um pote de creme de cabelo e um pote de ração. Formações possivelmente orgânicas chamam a atenção dos fiscais da Receita. Aqui a gente vê claramente, ó, a gente tem um equipamento, eu não sei identificar qual é o equipamento aqui, parece que tem uma tampa por aqui por baixo, mas dentro a gente vê que tem uma formação orgânica. Essas bordas não definidas e tudo mais, e tudo mais indica que tem uma presença de um orgânico que não era para estar aqui. Mais dois malotes foram identificados pelas equipes da Receita Federal. As equipes de câncer-arejadores identificaram essas bagagens entre as outras encomendas. No próximo episódio, você vai acompanhar o resultado dos testes de drogas feitos pela Receita Federal. Tchau! 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 Obrigado.